Volta com o Alfredo Neto agora, que tem mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, quais são as informações agora? Ana, o que não falta em Três Lagoas, não para, é violência doméstica. Na sexta-feira, uma mulher grávida foi agredida pelo ex-companheiro, que não aceitava o término do relacionamento, foi até a casa dela, invadiu o local, espancou a mulher e depois tentou fugir. Ele foi preso pela polícia militar. Esse caso aconteceu ali no bairro Jardim Flamboyant, próximo ali à região do cemitério. Já no sábado, uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro na região do bairro Vila Nova, ela que acabou tendo um dente da boca quebrado pelo ex-companheiro, após receber um soco, uma discussão entre os dois por conta do não aceitamento dele, do fim do relacionamento, acabou por terminar em agressão, lesão corporal. A mulher foi lesionada, o homem foi preso, a mulher levada para a UPA pelos policiais militares, em seguida para a DEPAC, aonde ela apressou depoimento e o homem recebeu voz de prisão. A mulher busca uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Fora outras violências domésticas que tivemos no final de semana, que foram várias. Ontem mesmo, tivemos outra violência doméstica registrada, desta vez lá na região do Orestinho, aonde uma mulher acabou sendo agredida pelo ex-companheiro. Desta vez, ele conseguiu fugir antes da chegada da viatura da polícia militar. A vítima foi orientada a buscar a Dan na manhã de hoje, para representar contra o ex-companheiro e pedir a medida protetiva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.